A unidade de urologia está deputada de uma equipa com vasta experiência em inúmeras áreas dentro da urologia, mas sem dúvida alguma que a maioria dos doentes que nos procuram são doentes do foro da uro-oncologia, ou seja, nós tratamos no nosso hospital muitos doentes com neoplasias da próstata, neoplasias do rim, neoplasias da bexiga, e sem dúvida alguma outra área muito importante é a área da endourologia e das técnicas minimamente invasivas, quer para o tratamento da litíase, tratamento de cálculos renais, ou o tratamento da hiperplasia benigna da próstata. O serviço de urologia atualmente oferece um apoio contínuo e dedicado a todos os doentes que nos surgem no atendimento permanente, no internamento, nos cuidados intensivos, e por isso neste momento a unidade tem a capacidade de oferecer um apoio contínuo, de 24 horas por dia, todos os dias da semana. A maioria das situações que nos surgem são cólicas renais, são retenções urinárias, são casos de doentes que sangram, a chamada hematúria, são as torções desciculares, ou seja, temos uma série de patologias que nos podem entrar pelo serviço de atendimento permanente e que a maior parte delas carecem de uma resposta rápida, uma resposta célula e que o nosso serviço é capaz de o dar. Se relativamente à neoplasia da próstata a maioria dos doentes são completamente assintomáticos, motivo pelo qual nós desde há uns anos aqui no nosso hospital realizamos um programa de rastreio de cancro da próstata em todos os finais do ano, porque muitas vezes é um tipo de neoplasia que só se descobre apenas para as alterações das análises, nomeadamente do dogeamento do PSA. O mesmo não acontece com a neoplasia do rim ou com a neoplasia da bexiga, que a maior parte dos doentes apresentam já alguns sintomas e é esse o motivo de preocupação e é esse o motivo pelo qual nos procuram na consulta. A maior parte das vezes é através do sangramento da chamada hematura, ou seja, sangramento na urina ou alguma dor a nível lombar. Em termos de tratamentos, a unidade tem a capacidade de realizar pequenos procedimentos no nosso gabinete dos meios auxiliares de diagnóstico ou no gabinete de enfermagem, desde procedimentos simples como eretro-cistroscopias, extrações endoscópicas de catetas. Temos também a capacidade para tratamento da disfunção erétil, da realização do tratamento por ondas de choque, ou seja, temos a capacidade de realizar destes procedimentos mais simples a procedimentos mais complexos. O resumo é um tratamento minimamente invasivo da próstata e consiste na vaporização da próstata com um jato de vapor de água a ferver a 100 graus. Tem duas vantagens principais em relação aos outros tratamentos, que é, é um tratamento que é feito em ambulatório, ou seja, o doente não fica internado, ao contrário dos outros tratamentos cirúrgicos da HBP, de hiperpidemia da próstata, e pode ser feito com uma sedação, portanto, também tem essa vantagem em relação a doentes com mais comorbilidades, que antes não podem ser intervencionados à próstata. Outra grande vantagem tem a ver com a não alteração da disfunção ejaculatória. A Unidade de Urologia da Hospitalologia das Porto tem como principal finalidade a prática de uma medicina moderna e altamente diferenciada, sobretudo na área da cirurgia minimamente invasiva, pautando sempre com o rigor científico e o rigor técnico que nos é habitual, e tentando sempre uma resposta rápida a todos os nossos doentes, oferecendo assim cuidados de excelência a qualquer doente urológico no nosso hospital. Legenda Adriana Zanotto